Agora, o trecho entre a Rua da Consolação e a Avenida 13 de Maio tem uma nova alternativa de transporte, o Triciclo. A iniciativa de uma empresa privada é gratuita. Todo mundo sabe, enfrentar diariamente o trânsito na capital paulista não é fácil. Cada dia que passa está pior. Por isso, buscar alternativas é algo que as pessoas têm feito cada vez mais. Na Avenida Paulista é possível utilizar vários modais. Ônibus e táxis que passam pelo corredor, metrô. E há três anos, a ciclovia deu um impulso ao jeito de ir e vir de muita gente. Sai do trânsito, faz o exercício, faz bem para o corpo. Mas e quem quer usar a ciclovia e não consegue ou não pode pedalar? Ou quem quer aproveitar a agilidade que ela oferece, mas não quer chegar suado ou cansado ao destino? Para essas situações, também há uma alternativa. É essa aqui, um Triciclo com um condutor que pedala para você. Tchau! O serviço oferecido de graça para o passageiro funciona há quatro meses. E como na tradicional carona, também é preciso usar o dedo para pedir. O sinal, nesse caso, é feito em um aplicativo. Letícia é uma das 500 pessoas que já baixaram o app e virou fã. Facilita muito a nossa vida, além de ser sustentável. A gente não tem emissão de poluentes. Então, além de ajudar para a gente, ajuda o meio ambiente também. Mas quem ainda não tem o aplicativo, pode falar direto com o condutor do Triciclo. Por exemplo, a pessoa chega em mim e fala como que usa, e ela quer uma carona e eu dou. Mas conforme na carona, eu falo para ela. É baixa o aplicativo, que fica mais fácil. E eu ajudo, você me ajuda e eu também te ajudo. Marina fez isso e achou a carona gratuita uma beleza. Nossa, maravilhoso. Bem mais prático, né? Toda vez que eu estiver por aqui, vou utilizar, inclusive. O carona verde foi pensado pelo empresário Marcelo Burle. Ele viu um serviço parecido nos Estados Unidos e imaginou trazê-lo para cá quando a ciclovia da Paulista ainda estava em construção. Desde o início, a ideia não era cobrar do passageiro. O lucro vem de ações publicitárias. Eles patrocinam a carona. A pessoa chama a carona através do nosso aplicativo do carona verde. O ciclista aceita a carona, para no local, o cara recebe a indicação onde ele está e ele se dirige até o caronista e para ir onde quiser. Atualmente, dez triciclos dão carona a quem quiser ao longo dos 2 quilômetros e 700 metros da ciclovia da Paulista. E para quem não é de São Paulo, os condutores ainda dão dicas de turismo. A gente informa, né? Principais pontos que geralmente pedem é os shoppings. Por exemplo, tem o Sesc lá no final da Paulista, a Casa das Rosas, a Casa Japonesa. Principais pontos que são mais visitados, que as pessoas mais pedem no caso. Dá uma orientação turística também. É, já dá uma ajuda, né?